Fala aí galera, beleza? Aqui é o Felipe com mais um feed de X-Plane 11. Fala aqui com o feed número 173, tá? Fala aqui com a irmã só que eu sei que se finge com a Fly virtual. Pintura nova aí galera, até o único rinco. Fui eu que fiz cá para a Fly. E como curtiram galera, até mesmo o presquente com a Fly virtual que é o Seferson galera. Então eu sei, eu que vou ficar inaugurando com a aeronave galera. Inaugurando com o Fold São Paulo para a Longrina, tá? Mas o que eu só achei que ficou perfeita essa pintura. Perfeita mesmo. Bom, eu quero só que esse são Feliz Natal, tá? Passamos por muitas coisas difíceis esse ano 2020, tá? Principalmente pandemia com o corona virus que começou lá em março galera. Ficou como que por que teve que ser suspense por aulas e até mesmo fosca. Porque afetou muita coisa, principalmente a afiação galera. Então vamos aqui fazer um embarque dos passageiros. Senhoras e senhores, sejam bem-vindos a bordo da Fly Linas Aéreas Virtuais. Nossa tripulação tem o prazer de tê-lo a bordo. Observe o número de seu assento no cartão de embarque. Por medidas de segurança, acomodem as bagagens de mão nos compartimentos acima de seus assentos e as que não couberem abaixo da poltrona à sua frente. Agradecemos a preferência. Senhoras e senhores, bem-vindos a bordo da Fly Virtual Airlines. Estamos felizes de tê-lo a bordo. Por favor, observe seu número de sítio no cartão de embarque. Por razão de segurança, coloque sua mão de bagagem no cartão de comprimento debaixo da sítio em frente de você. Obrigado por voar conosco. Plano de puxar daqui é servido, comandante. Me avista no menu quando estiver pronto. Sexto, galera. Embarque e encerrado. Embarque e encerrado. Embarque e encerrado. Pedimos a sua atenção para os procedimentos de segurança que serão denunciados a seguir. Senhoras e senhores, sejam bem-vindos a bordo da Fly Linhas Aéreas Virtuais. Por medidas de segurança, permaneçam como cinto afivelado durante todo o voo. Conforme demonstração, unam as pontas e ajustem-no ao corpo. Para abrindo, puxem a parte superior. Retornem o encosto de suas poltronas para posição vertical, atendendo o aviso de não fumar, e verifiquem o travamento da mesinha à sua frente. Observem a demonstração do uso das máscaras de oxigênio, que estão localizadas acima de seus assentos. Em caso de despressurização da cabine, máscaras cairão automaticamente. Puxem uma das máscaras para liberar o fluxo de oxigênio. Coloquem-na sobre o nariz e a boca, ajustem o elástico em volta da cabeça e respirem normalmente. Auxiliem crianças ou pessoas com dificuldade somente após terem fixado a sua. Informamos que seu assento é flutuante. Esta aeronave possui luzes indicativas de emergência ao longo do corredor, no teto e nas saídas localizadas em duas portas dianteiras, quatro janelas sobre as asas e duas portas traseiras. Localizem a saída mais próxima de seu assento. Solicitamos a leitura do cartão, contendo as instruções de segurança, que se encontra no bolsão da poltrona à sua frente. A partir desse momento todos os aparelhos eletrônicos devem estar em modo avião até o desembarque. Meu nome é Sofia, chefe de cabine neste voo, e em nome da tripulação e de toda a família Fly, desejo um bom voo. Ladies and gentlemen, welcome aboard Fly Virtual Airlines. Note the seat number on the boarding pass. Please accommodate your carry-on luggage in the compartment above or under the seat in front of you. It is not allowed to accommodate at near emergency exits. Once again, we remind you that the hand belongings brought on board are the responsibility of the customer. For safety reasons, keep your seat belt buckled throughout the flight. As shown, bind the ends together and adjust it to the body. To open it, pull the top. Return the backrest of your armchairs to an upright position, Heating the warning not to smoke, and check the locking of the table in front of you. Notice the demonstration of the use of oxygen masks that are located above you. In case of cabin depressurization. As these children are people with difficulty only after they evict yours. My name is Sofia, and in name of Fly Airlines and all my crew, I wish you have an excellent flight. Thank you. Thank you. Thank you. Terrificio. Thank you. Obrigado. Obrigado. Eu inaugurei com essa aeronave. Galera, tá perfeita. Essa pintura que eu fiz. Cripulação, que é coragem ao coriçaga. Tá perfeita. 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 Tchau, tchau. Tchau. Senhores passageiros, cálcule saco os aparelhos eletrônicos, aqueles que tenham maior caffião. Aqueles que não possuem, devem estar testificados durante o voo. Obrigado. Ah, estou com o creco, galera, na aeronave. Tchau. 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 E aí, papá, por que que recordar o aeroporto? Tchau. 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 Quem não for inscrito no canal, se inscreva, cá. Tchau. 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 Senhoras e senhores, a partir deste momento, iniciaremos nosso serviço de bordo. Aqueles que o desejarem, queiram abrir a mesinha à sua frente. Senhoras e senhores, de agora nós começaremos o nosso serviço de bordo. Os que desejam, por favor abrem a mesa em frente. Senhoras e senhores. Lembrando, galera, próximo testigo, próximo vídeo, cai na descrição. Senhores passageiros, quem que estes grandes fomos capulsando? Aproveita para entrecar palazes que ficaram lá nas bolsas à sua frente. Levantem suas polconas para a posição vertical, fechem e cravem suas mesas. E abrem a persiana para o polso e apertem os cincos. O aeroporto longrena cai em baixo. Ali, só que vamos fechar uma folga para aquecer. Só vou botar aqui para os passageiros sem cincar. Repulação, polso, alcoriçaco. O aeroporto longrena cai em baixo. 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 O aeroporto, open limpar diáтрina cai em baixo. O aeroporto longrena cai em baixo. Ao aeroporto longrena cai em baixo. O aeroporto longrena cai em baixo. Então, o aeroporto não cai em baixo. Amém. 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 Vou terminar este vídeo por aqui, se gostaram de se like, se não por inscrito se inscreva no canal, falou.